Ravel CDs Eu vou me embriagar no primeiro bar Que eu reencontrar Garçom, me entraga um uísque que eu quero me afogar Pra esquecer quem só me fez chorar Esse safado já é outra história Vou arrancar da memória Esse safado já é outra história Ah, aquele bandido, aquele fingido Que só brincou comigo Atirou uma flecha no meu coração Isso não tem perdão Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber pra te esquecer Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber pra te esquecer Eu vou me embriagar no primeiro bar Que eu reencontrar Garçom, me entraga um uísque que eu quero me afogar Pra esquecer quem só me fez chorar Esse safado já é outra história Vou arrancar da memória Esse safado já é outra história Ah, aquele bandido, aquele bandido Aquele bandido, aquele fingido Que só brincou comigo Atirou uma flecha no meu coração Isso não tem perdão Isso não tem perdão Isso não tem perdão Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber pra te esquecer Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber pra te esquecer Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber pra te esquecer Eu vou beber, eu vou beber Vai cuidar da sua vida E deixa a minha de mão Ou já se esqueceu Não pertenço mais a você Engraçado, quando a gente tava juntos Nem se importava, muito menos lembrava Que eu te amava, que eu te amava Eu te amei, eu te amei Agora vai embora que não te quer mais sou eu Eu te amei, eu te amei Agora vai embora que não te quer mais sou eu Engraçado, quando a gente tava juntos Nem se importava, muito menos lembrava Que eu te amava, que eu te amava Eu te amei, eu te amei Agora vai embora que não te quer mais sou eu Eu te amei, eu te amei Agora vai embora que não te quer mais sou eu Eu te amei, eu te amei Agora vai embora que não te quer mais sou eu Eu te amei, eu te amei Agora vai embora que não te quer mais sou eu Eu te amei, eu te amei Agora vai embora que não te quer mais sou eu Eu te amei, eu te amei Agora vai embora que não te quer mais sou eu Eu te amei Eu te amei Eu te amei, eu te amei 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 Eu te amei, eu te amei 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 Viver assim, longe de você E tentar me entender Amor, você é incomparável Amor, você é inexplicável Amor, meu amor Só você que me faz feliz Amor, você é incomparável Amor, você é inexplicável Amor, meu amor Só você que me faz feliz Viver assim, longe de você E tentar me entender Viver assim, longe de você E tentar me entender Amor, você é incomparável Amor, você é inexplicável Amor, meu amor Só você que me faz feliz Amor, você é incomparável Amor, você é inexplicável Amor, meu amor Só você que me faz feliz Amor, você é incomparável Amor, você é inexplicável Amor, meu amor Só você que me faz feliz Amor, você é incomparável Amor, você é inexplicável Amor, meu amor Só você que me faz feliz Amor O meu pé quando era novo Era bem raparigueiro Gostava muito de mulher Água dente o dia inteiro Quando queria água de coco Subia rápido no pé de coqueiro O meu pai não sobe mais 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 Porque meu pai está velho demais O meu pai não sobe mais 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 Porque meu pai está velho demais O meu pai quando era novo, era bem raparigueiro Gostava muito de mulher, água dente o dia inteiro Quando queria água de coco, subia rápido no pé de coqueiro O meu pai não sobe mais, porque meu pai está velho demais O meu pai não sobe mais, porque meu pai está velho demais Ravel Cidês Hoje eu acordei com vontade de te ver, de te tocar, de te beijar Mas fico apenas pelo desejar Estou sozinha nessa escuridão, você é a luz que ilumina o meu coração Não me deixe aqui sofrendo nessa solidão Estou contando os dias, só pra te ver Estou contando as horas, só pra ter você E uns minutos pra te sentir E uns segundos pra te beijar E o momento de te amar Eu só quero é te amar Hoje eu acordei com vontade de te ver, de te tocar, de te beijar Mas fico apenas pelo desejar Estou sozinha nessa escuridão, você é a luz que ilumina o meu coração Não me deixe aqui sofrendo nessa solidão Estou contando os dias, só pra te ver Estou contando as horas, só pra ter você E os minutos pra te sentir E os segundos pra te beijar E o momento de te amar Estou contando os dias, só pra te ver Estou contando os dias, só pra te ver Estou contando as horas, só pra ter você E os minutos pra te sentir E os segundos pra te beijar Estou contando as horas, só pra te ver Estou contando as horas, só pra te ver Eu só quero é te amar Estou contando as horas, só pra te ver 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 Merece o meu amor, depois que perde quer dar valor Você não soube me amar, nem valorizar Depois que me perdeu me pede pra voltar Diz que sou o seu amor, sua bela flor Depois que me perdeu é que dá valor Você não soube me amar, nem valorizar Depois que me perdeu me pede pra voltar Diz que sou o seu amor, sua bela flor Depois que me perdeu é que dá valor Você não soube me amar, nem valorizar Depois que me perdeu me pede pra voltar Diz que sou o seu amor, sua bela flor Depois que me perdeu é que dá valor Você não soube me amar, nem valorizar Depois que me perdeu me pede pra voltar Diz que sou o seu amor, sua bela flor Depois que me perdeu é que dá valor Oh, 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 oh Música Música O homem que nunca chorou atire a primeira pedra Quem já sofreu se humilhou e a chance se entrega Ele se acha o tal, o gostosão, mas a sua fraqueza é o coração Gostou de machucar a quem tanto ama acaba perdendo a razão Quem foi que disse que homem não chora? Quem foi que disse que homem não sofre por amor? Quem foi que disse que homem não sofre por amor? Eles choram sim, eles sofrem sim, mas nunca vão é assumir Eles choram sim, eles sofrem sim, mas nunca vão é assumir Música Quem foi que disse que homem não sofre por amor? Quem foi que disse que homem não sofre por amor? Eles choram sim, eles sofrem sim, mas nunca vão é assumir Música 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 Não faltava, beijos e abraços eu te dava E atenção em o meu coração Que amor é esse? Que me ama e que me engana Por esse amor, briguei com o mundo E te levei café na cama Que amor é esse? Que me ama e que me trai Por esse amor, briguei com o mundo E te levei café na cama Que amor é esse? Que me ama e que me engana Por esse amor, briguei com o mundo E te levei café na cama Que amor é esse? Que me ama e que me trai Por esse amor, briguei com o mundo E te levei café na cama Meu amor, você sabe que eu te amo Você sabe que eu te quero tanto Só você que me faz feliz É mentira, você nunca me amou Você só me enganou E me feriu e só quis magoar Que amor é esse? Que me ama e que me engana por esse amor Briguei com o mundo e te levei Café na cama, que amor é esse? Que me ama e que me trai por esse amor Briguei com o mundo e te levei Café na cama, que amor é esse? Que me ama e que me engana por esse amor Briguei com o mundo e te levei café na cama Que amor é esse que me ama e que me trai por esse amor Briguei com o mundo e te levei café na cama Sinto um desejo indecente que vai de a minha mente Só de pensar em você Tá na cara que sinto a sua falta Ainda lembro do teu corpo inteiro Só te desejo, te desejo, te desejo O meu pecado maior é lembrar de você em minha cama Dizendo que me ama Tudo em você me fascinava O teu sorriso me encantava Os teus olhos em mim Brilhava Os teus beijos me feitiçava Aí percebi Que eu estava apaixonada Apaixonada Tá na cara que sinto a sua falta Ainda lembro do teu corpo inteiro Só te desejo, te desejo, te desejo, te desejo O meu pecado maior O meu pecado maior é lembrar de você em minha cama Dizendo que me ama Tudo em você me fascinava O teu sorriso, te desejo, 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 te desejo Dizendo que me ama Tudo em você me fascinava O teu sorriso me encantava Os teus olhos em mim brilhavam Os teus beijos me enfeitiçavam Aí percebi que eu estava apaixonada Apaixonada O nosso amor é tão lindo Nós dois construímos A gente lutou E nunca desistimos desse amor Não me importo com o que as pessoas vão falar Eles não vão conseguir Acabar com o fruto do nosso amor E tudo que eles podem fazer É aceitar que fomos feitos um pro outro E ninguém pode vencer O que Deus abençoou Eu te amo Eu te quero e tu me queres Eu te desejo e tu me desejas Ficar comigo a vida inteira Eu te amo Eu te amo e tu me amas Eu te quero e tu me queres Eu te desejo e tu me desejas Ficar comigo a vida inteira Eu te amo e tu me desejo e tu me desejo Não me importo com o que as pessoas vão falar Eles não vão conseguir Eles não vão conseguir Acabar com o fruto do nosso amor Eu te amo e tudo que as pessoas vão falar E tudo que eles podem fazer E tudo que eles podem fazer É aceitar que fomos feitos um pro outro E ninguém pode vencer O que Deus abençoou Eu te amo e tu me amas Eu te quero e tu me queres Eu te desejo e tu me desejas Ficar comigo a vida inteira Eu te amo e tu me amas Eu te quero e tu me queres Eu te desejo e tu me desejas Ficar comigo a vida inteira Eu te amo e tu me amas Eu te quero e tu me queres Eu te desejo e tu me desejas Ficar comigo a vida inteira Eu te amo, tu me amas, eu te quero e tu me queres Eu te desejo e tu me desejas, fica comigo a vida inteira Já pensei em desistir de você, e jogar tudo pro ar Pro vento ligar, pra nunca mais voltar Não vale a pena derramar uma lágrima por você Você não merece o meu sofrer Já deu o que tinha que dar, vai doer Mas vai passar, vai passar Já deu o que tinha que dar Quer saber, você nunca foi o homem que eu tanto sonhei Você não presta, você não presta Além disso, só me enganou e abusou do meu coração Mas o mundo dá muitas voltas Quando perceber, será tarde demais Música Já pensei em desistir de você Você E jogar tudo pro ar Pro vento ligar, pro vento levar Pra nunca mais voltar Não vale a pena Não vale a pena derramar uma lágrima por você Você não merece o meu sofrer Já deu o que tinha que dar Já deu o que tinha que dar Quer saber, quer saber Quer saber, você nunca foi o homem que eu tanto sonhei Você não presta, você não presta Além disso, só me enganou e abusou do meu coração Mas o mundo dá muitas voltas Quando perceber, será tarde demais Música 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 Legenda Adriana Zanotto